Amiga, por favor, vem me ajudar, vem, eu tô bêba, por favor, Carol, vem me ajudar, amiga, eu tô muito bêba Solta o solinho da revoada aí, ó Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Sabotaram o copo dela, tacaram várias balinha Eu aproveitei, meti nele, não sabia caralho Toma na xeriquinha, toma, toma na xerê Toma na xeriquinha, toma, toma na xeriquinha Toma na xeriquinha, toma na xeriquinha Vai no chão, vai, vai Toma na xeré, na xeré, toma na xeré Toma, toma na xeriquinha, toma, toma na xeriquinha Toma na xerequinha, toma, toma na xerequinha Toma na xerequinha, viola, 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 viola Eu falei a ela, não vem, agora cê vai vomitar até de manhã, não tô nem aí Ai, desquebra, empina, me toma, ai, ai Vem assim ó, sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Sabotaram o copo dela, tacaram várias balinhas Eu aproveitei, meti nela e nossa caralho Toma na xerequinha, toma, toma na xerequinha Toma na xerequinha, vai mãe Toma na xerequinha, toma, toma na xerequinha Toma na xerequinha, não para não, vai, vai, vai Toma na xerê, na xerê, na xerê, na xerê, na xerê Eita porra! Toma, toma na xerêquinha, toma, toma na xerêquinha Se liga que putaria Sou maloqueiro porra, na hora do amor eu gosto de botar toda Maloqueiro porra, na hora do vai, vai, vai E eu boto toda, boto toda, boto toda Papo de revolta maluca Sou maloqueiro porra, na hora do amor eu gosto de botar toda Maloqueiro porra, na hora do vai, vai, vai Só maloqueiro, só maloqueiro Balança, maloca, balança, maloca, balança Eu boto toda, boto toda, boto toda Boto, 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 boto Eita que se ama Eu boto toda, boto toda, boto toda, boto toda, boto toda Por essa nem o futuro esperava Agonia, agonia, agonia É o baile funk do Lequinho, bebê Dê do momento do ingeniro pra não ter confusão O Lequinho que tá trazendo essa nova sensação E pra começar chama novinha do bundão A pedido da favela, ela vem representando Olha isso, que delícia ela faz O bubu girando, vai mãe O bubu girando, o bubu girando ela faz O bubu girando ela vai O bubu girando ela vem O bubu girando ela vai O bubu girando ela vem Se organizar todo mundo transa Eu quero Se acontecer alguma coisa comigo A culpa é de Léo Bala, todo mundo já sabe Grava essa mídia ou é oficial Só as blogueirinhas agora, eu quero só as blogueirinhas É mais uma de Bala Produções Vem comigo, ó Com esses dois macetes ela vai conquistar você No primeiro vai subir No segundo vai descer No terceiro macetinho Ela só senta, 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 senta Caralho! Ela vai senta, 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 senta Ela vai senta, 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 senta Agonia, 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 agonia Vai! Ela vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Vai senta, vai senta, vai senta Eu sinto Ela vai senta, 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 senta Ela vai senta Vem no swing do lequinho, vá! O lequinho que tá trazendo Uma nova sensação E pra começar chama a novinha do bundão Galera do gueto, Matheus Filmes, Império Pagodão Adelson Pagodão, tudo da música YB divulgações Alô meus paredões Bola bunda no chão, vai! 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 Vai! Vai no chão, vai! No chão, no chão, no chão Bola bunda no chão, vai! Bola bunda no chão, vai! É agora, é agora, ó! Pega a visão Com esses dois macetes ela vai conquistar você No primeiro vai subir, no segundo ela vai descer No terceiro macetinho ela só senta, senta Uma fila da puta Ela vai senta, 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 senta Pra você! Ela vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, ela vai senta Vai no chão, vai no chão, vai! Ela vai senta, vai senta, vai senta, vai! Vai! Ela vai senta, vai senta, vai senta Balança essa bunda, mano Vai sentar pra você, ela Nem o futuro esperava por essa Se acontecer alguma coisa comigo, todo mundo já sabe A culpa é de Leovara Essa daqui é putaria, ó Vem assim, ó Essa novinha tá maluca E com ela ninguém pode Essa novinha tá maluca E com ela ninguém pode Com o Nandinho ela fode Com o Leobala ela fode Com o Lequinho ela fode Com o meu batera ela fode Com o meu beck ela fode Com todo mundo ela fode Com o Lequinho ela fode E agora vai Fode novinha, fode, fode, fode Fode novinha, fode, fode, fode Fode novinha, fode novinha, fode, fode novinha, fode, fode novinha, fode Fode novinha, fode, fode novinha, fode, fode novinha, fode, fode Viola, 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 viola Que parada estranha, que bagulho doido É o que que você quer, Nicole? Eu quero um foder gostoso Que parada estranha, que bagulho louco É o que que você quer, Nicole? Eu quero um foder gostoso Fode, 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 vai Fode, 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 fode essa novinha, fode, 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 fode Fode novinha, fode, 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 fode Fode novinha, fode, 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 fode novinha, fode, fode, fode novinha, fode Viola, 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 viola Que parada estranha, que bagulho doido É o que que você quer, Nicole? Eu quero um foder gostoso Que bagulho Ah, que bagulho, tudo É o que que você quer, Nicole? Eu quero um foder gostoso Fode novinha, fode, 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 fode novinha, fode Fode novinha, fode, 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 fode Novinha, fudiona, dá desgrama, vai Pode, novinha, fode, 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 fode Respeta essa firma, pai Que bebê, chefe, ô Pode, novinha, fode, 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 novinha, fode, 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 novinha, fode, fode Essa novinha tá maluca, e com ela ninguém pode Essa novinha tá maluca, e com ela ninguém pode Com o lequinho ela fode, com o teclado ela fode, com o pivete ela fode Com o meu batera ela fode, com o pivete ela fode, com o meu bala ela fode Com o vinho Oliveira, vai, fode, fode, novinha, fode, 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 fode Eu quero poder com todo mundo Fode, novinha, fode, 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 rasga a pivete Fode, 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 fode Fode, 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 viola, 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 viola Que parada estranha, que bagulho doido É o que que você quer, Nicole? Eu quero um foder gostoso Que parada estranha, que bagulho doido É o que que você quer, Nicole? Eu quero um foder gostoso Fode, novinha, fode, 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 novinha, fode Segurou, ô, ô, ô Fode, novinha, fode, 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 fode Fode, novinha, fode, 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 novinha, fode, fode Fode, 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 fode Que parada gostosa Fode, fode novinha, fode Fode novinha, fode, fode Já fui! Eu quero foder com todo mundo E aí? Para a produção Essa daqui é nova, o lequinho que lançou Essa daqui é nova, o lequinho que lançou Acabou a batedeira, agora é o machucador Acabou a batedeira, agora vai Vai no passinho do machuca, vai no passinho do machucador Vai no passinho do machucador Vai no passinho do machuca, vai no passinho do machucador Vai no passinho do machuca, vai no passinho do machucador As galãozinhos! Machucou, machucou, machucou Machucou, machucou, machucou Machucou, machucou Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Essa daqui é nova, o lequinho Essa é nova, essa é nova, essa é nova, essa é nova, essa é nova Vai no passinho do machucador Vai no passinho do machucador Vai no passinho do machucador Machuco, 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 machuco Machuco, 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 machuco Baixinho, baixinho, putaria, putaria, baixinho Equipe Cajasson O senhor de Paredão Andrezinho, Paredão Tonega, Paredão Gozinho, R.R., putaria Todo mundo fazendo essa putaria na frente do Paredão, assim ó Machucou, 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 machucou Machucou, 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 machuco Machucou, 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 machucou Machucar, machuca, machuca Machucar, machucar, machucar Machucou, machucou, machucou Machucou, machucou Mas eu gosto da putaria, galera, também Machucou, machucou, machucou Machucou, machucou, machucou Machucou, 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 machucou Machucou, machucou Não para não, não para não, vai, vai, vai Se acontecer alguma coisa comigo, todo mundo já sabe A culpa é que não para Machucou, 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 machucou Segurou? Boa! E ver bicho é pior Agonia, agonia Vem assim, ó Eu no quarto embrasadão Achando que eu era o cara No quarto embrasadão Achando que eu era o cara Em pó, em pó, gatão Metendo toda na sua raba Em pó, em pó, gatão Eu no quarto, velho Naqueles envolvem ali Qual foi essas ideias erradas que você tá me dando aí? Você quer saber mesmo? Tem ideia? É porque você é péssimo Eu prefiro seu amigo O seu amigo O seu amigo É porque você é péssimo Eu prefiro seu amigo O seu amigo Vou botar, vou botar Eu botando pra caralho E você aí fingindo O seu amigo 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 Provadão, provadão Eu no quarto embrasadão Achando que eu era o cara No quarto embrasadão Achando que eu era o cara Em pó, em pó, gatão Metendo toda na sua raba Em pó, em pó, gatão Ó, eu vou lhe perguntar de novo Pra não ter tumulto Naquela puta, né? Você tava gemendo e coisa Depois você quer vir botar ideia em mim? É porque você é péssimo Eu prefiro seu amigo O seu amigo O seu amigo É porque você é péssimo Eu prefiro seu amigo O seu amigo Vou botar, vou botar nela Vou botar nela O seu amigo Eu botando pra caralho E você aí fingindo O seu amigo 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 Eu botando pra caralho Eu e você aí fingindo O seu amigo 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 Eu desisto, eu desisto, eu desisto O seu amigo Desisto O seu amigo Já fui, segurou? Ela toma soco Ela toma soco Ela toma soco Na parede de revoco Ela toma soco Prepara, prepara É agora vai Ela toma soco Na parede de revoco Ela toma soco É agora Lanzinho Vai Ela toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Chegou no swing Vai Ela toma soco Toma soco Ela toma soco Toma soco Ela toma soco Vem no gruvadão Vai Aê novinha Aê novinha Vou te levar pra minha laje Aê novinha Gruvadão, gruvadão Vai É melhor que hotel Garantula é sucessagem É melhor que hotel Garantula é sucessagem Tira a mão dessa parede Que ela não tem revoco Ela toma soco Toma na parede de revoco Ela toma soco Toma soco Ela toma Toma soco Ela toma soco Toma soco Na parede de revoco Ela toma soco Toma É agora Lanzinho Vai Agulha, 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 agulha Toma, toma Eita porra Para pro mundo Ela toma soco Toma soco Ela toma soco Toma soco Ela toma soco Joga baixinho, baixinho, baixinho Que putaria é essa aí rapaz? Que putaria gostosa, Lequinho Você gosta de fazer o que na loja, Nicole? Toma soco, Lequinho A galera não ouviu Você gosta de tomar o que? E eu toma soco Na minha contagem, ó Um, dois, um Vai Ela toma soco Toma soco Ela toma soco Toma soco Ela toma soco Na parede de revoco Ela toma soco Toma soco Ela toma soco Toma soco É, agora não tem um Haah, assim, olha Ela toma, 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 toma Na parede de revoco Ela toma soco Ela toma soco Toma Ela toma soco Vem pra cá novinha, deixar de conversa Vem pra cá novinha, deixar de besteira Vem pra cá novinha, deixar de conversa 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 Cai com a pepeca Destrói a lã Cai com a pepeca Cai com a pepeca Aquele clima Daquena, 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 daquena lá, daquena lá, daquena lá Queira de PPC Caica, PPC Andrezinho, Paredão, Pai, Gozinho, RR Caica, PPC, Caica, PPC Segurou E aí? Putaria, Lequinho Se acontecer alguma coisa comigo, todo mundo já sabe A culpa é de levar e ver bicho é pior A novinha quando me vê, coloca o pop na boca Olha que parada, oh que porra louca A novinha quando me vê, coloca o pop na boca Olha que parada, oh que porra louca Ela bota, ela tira na boca 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 Ela bota, rasga a luzinha Ela bota na boca, bota na boca, ela bota na boca Bota na boca, ela bota na boca, bota na boca Bota na boca, ela bota na boca Bota na boca, ela bota na boca Grubadão, grubadão, grubadão A novinha quando me vê, coloca o pop na boca Olha que parada, ó que porra louca A novinha quando me vê, coloca o golpe na boca Olha que parada, ó que porra louca Ela bota, ela tira na boca 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 Ela bota, ela tira Ela bota na boca, bota na boca, ela bota na boca Bota na boca, ela bota na boca Baixinho, baixinho naquela putaria no bolho Andrezinho Paredão, Equipe Cajazor Ah, tá ligado? Coneca Paredão Golzinho RR, Choquito Paredão Todo mundo ativadão agora Dentro na caixinha de potes Olha que arrochazinho, putaria Vai inflamar, viu? Ela bota na boca, bota na boca, ela bota na boca Bota na boca, bota, rasca Ela bota na boca, bota na boca Ela bota na boca, bota na boca, ela bota na boca Bota na boca, bota na boca, bota na boca ela bota na boca Basca Bota na boca, na boca, na boca, na boca Ai que esclama Ela bota na boca, bota na boca, ela bota na boca Bota na boca, ela bota Bota na boca 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 Bota na boca